Não fico mais aqui, eu vou embora O que falei não foi da boca pra fora Os nossos filhos não merecem Mas um dia eles vão entender O tempo passa e eles crescem É assim que tem que ser Hoje até tentarmos ser Amigos Mas sei que isso não vai ser Possível Você quer tudo do seu jeito Esse seu jeito egoísta De reclamar em tudo por defeito Fique aí com a sua vida Não quero nada do que for de nós Fique com tudo pra mim, tanto faz Eu vou embora, deixe tudo aí Vou com a mão na frente e outra atrás Queria mesmo era aquele amor Aquele amor que há pouco tempo atrás Botava fogo nos nossos lençóis Infelizmente não existe mais Podia até tentarmos ser amigos Mas sei que isso não vai ser possível Você quer tudo do seu jeito Esse seu jeito egoísta Esse seu jeito egoísta De reclamar em tudo por defeito Fique aí com a sua vida Não quero nada do que for de nós Fique com a sua vida Fique com a sua vida Fique com tudo pra mim, tanto faz Eu vou embora, deixo tudo aí Vou com a mão na frente e outra atrás Queria mesmo era aquele amor Aquele amor que há pouco tempo atrás Botava fogo nos nossos lençóis Infelizmente não existe mais Infelizmente não existe mais Você vai desligar o rá Que é pra não correr o risco de ouvir Aquela canção Que faz lembrar de mim Não vai mais assistir novela Tem filme semelhante à sua realidade Pois na cena do beijo vai de mim Sentir saudade Você vai tentar fugir Tentar se esconder de mim Pois vai chegar a hora Que não vai mais ter pra onde ir O carro com a porta Mal escancarado Ou o som do vizinho Do apartamento ao lado Não vai ter jeito Vai ter que ceder Se não ligar pra mim Aposto que vai sofrer E você só tem mais uma opção É fazer transplante do seu coração E mesmo com um coração novo em você Eu duvido que consegue me esquecer Você vai tentar fugir Tentar se esconder de mim Mas vai chegar a hora Mas vai chegar a hora que não vai mais ter pra onde ir O carro com a porta Um carro com a porta Mal escancarado Ou o som do vizinho Ou o som do vizinho Ou o som do vizinho do apartamento ao lado Não vai ter jeito Vai ter que ceder Se não ligar pra mim Aposto que vai sofrer E você só tem mais uma opção É fazer transplante do seu coração E mesmo com o coração novo em você Eu duvido que consegue me esquecer Fala que foi só um erro Tudo da boca pra fora que se arrependeu Diz que tava sem juízo Deve ser alguma coisa que você bebeu Que não era verdade tudo que você jurou E que amanhã bem cedo a gente vai fazer amor Bata essa vontade de estar com você Eu tô com saudade, vem me procurar Não me importa se amanhã eu vou sofrer Tente pra me agradar Diz que sou o amor perfeito pra você Que ninguém no mundo vai nos separar Na verdade fala o que eu quero estudar Fala que foi só um erro Tudo da boca pra fora que se arrependeu Diz que tava sem juízo Deve ser alguma coisa que você bebeu Que não era verdade tudo que você jurou E que amanhã bem cedo a gente vai fazer amor Bata essa vontade de estar com você Eu tô com saudade, vem me procurar Não me importa se amanhã Não me importa se amanhã eu vou sofrer Mente pra me agradar Efeito pra você que ninguém no mundo vai nos separar Na verdade fala o que eu quero estudar Na verdade fala o que eu quero estudar Eu tô com saudade, vem me procurar Oi, só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não deixe mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Oi, só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta, deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não deixe mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não gritar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não gritar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Não há melhor remédio pro mal de amor Não há melhor remédio pro mal de amor Eu fui nocauteado pela sedução Foi mais forte que eu caí na tentação Fez um estrago feio no meu coração Foi um descuido meu deixar acontecer Doideira de momento, esse foi meu mal Amanheceu e eu jogado em seus braços Atração fatal Foi a gota d'água, foi Machucou e foi cruel Vacilei e ela vi um bilhete escrito no índio motel Foi a gota d'água, foi Eu que sempre fui fiel Mas fiz tudo errado Fiquei sem as ruas Nem favo, nem mel Eu fui nocauteado pela sedução Foi mais forte que eu caí na tentação Fez um estrago feio no meu coração Foi um descuido meu deixar acontecer Doideira de momento, esse foi meu mal Amanheceu e eu jogado em seus braços Atração fatal Foi a gota d'água, foi Foi a gota d'água, foi Machucou e foi cruel Vacilei e ela vi um bilhete escrito no índio motel Foi a gota d'água, foi Eu que sempre fui fiel Mas fiz tudo errado Fiquei sem as ruas Nem favo, nem mel Mas fiz tudo errado Fiquei sem as ruas Nem favo, nem mel Quem gostou pode fazer barulho Gente, é o seguinte A noite inteira o telefone tocou Não atendeu, mas com certeza chorou O seu orgulho destrói o nosso amor Finge que não sente saudades de mim Mas isso você nunca soube mentir Tá com raiva e não quer admitir Está tomando todas Mas desesperada e louca Que anda pelos bares É todos meus amigos Perguntar como eu estou Se tem alguém comigo E como está meu coração Morre de ciúmes Esquenta a cabeça Mas nunca houve traição Não acho que seja feliz É só pra ter o gosto de machucar É que na verdade estou Pagando pelo que eu não fiz A noite inteira o telefone tocou Não atendeu, mas com certeza chorou O seu orgulho destrói o nosso amor Finge que não sente saudades de mim Mas isso você nunca soube mentir Tá com raiva e não quer admitir Está tomando todas Desesperada e louca Que anda pelos bares É todos meus amigos Perguntar como eu estou Se tem alguém comigo E como está meu coração Morre de ciúmes Esquenta a cabeça Mas nunca houve traição Não acho que seja feliz É só pra ter o gosto de me machucar É que na verdade estou Pagando pelo que eu não fiz A noite inteira o telefone tocou Não atendeu, mas com certeza chorou O seu orgulho destrói o nosso amor Finge que não sente saudades de mim Mas isso você nunca soube mentir Tá com raiva e não quer admitir Que gostou, pode fazer barulho Um belo dia, de repente você sonha Desse dia pra cá, já fiz greve de fome Emagreci, vem pra cá Desesperei, só o copo sabe o quanto que eu chorei Mas quem sabe tem nada não que é você beber na fila do pão Meu coração trocou de mão como quem trocar de roupa Partiu pra outra Segue o baile, meu povo! Segue o baile, se aquele lindo amor morreu Segue o baile, se aquela relação não deu Segue o baile, não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile, se aquele lindo amor morreu Segue o baile, se aquela relação não deu Segue o baile, não deixe que a sua vida pare Segue o baile Aô, Pablo! Cês sabem que a vida tem que seguir, né, meu amigo? Prazer, parceiro, vamos fazer essa canção Canta pra gente BRM Gravações Você vai na Salvador Um belo dia, de repente você sumi Decidi abraçar, já fiz gravir de fome Emagreci e te esperei Só o papo sabe o tanto que chorei Mas quer saber que nada não tem a você beber Na fila do pão Meu coração trocou de mão Como quem troca de roupa Achei o pão Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile Quem gostou faz barulho, gente! Quem gostou faz barulho! Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal! Ela me deixou Porque um gato apareceu Em nossa vida Tudo começou Quando a geladeira pifou O ferro fumaçou Eu tô sofrendo Tanto arrependido Todo gato Perdi o meu amor Miau, miau Perdi o ferro, a geladeira e você Miau, miau Tô na sofrência Tá doendo no bolso Tá doendo no peito Nunca mais um gato eu vou fazer Miau, miau Perdi o ferro, a geladeira e você Miau, miau Miau, miau Tô na sofrência Tá doendo no bolso Tá doendo no peito Nunca mais um gato eu vou fazer Ela me deixou Ela me deixou Porque um gato apareceu Em nossa vida Tudo começou Quando a geladeira pifou O ferro fumaçou Eu tô sofrendo Tanto arrependido Quando um gato Perdi o meu amor Miau, miau Perdi o ferro, a geladeira e você Miau, miau Tô na sofrência Tá doendo no bolso Tá doendo no peito Nunca mais um gato eu vou fazer Miau, miau Perdi o ferro, a geladeira e você Miau, miau Tô na sofrência Tá doendo no bolso Tá doendo no peito Nunca mais um gato eu vou fazer Anunciei o imóvel Pela metade do preço Comissão de 40% Pra ver se eu vim do ligeiro E sem teto pedisse Nesse momento eu doava Pra não ter que pisar nesse chão Que ela pisava Eu não posso mais viver Onde fizemos planos Pra facilitar Tô dividindo em 300 anos Vem, diz-se essa casa Não fico mais um dia Nessa cama fria que a gente se amava Vem, diz-se essa casa Com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou A nossa cara Nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto Eu não posso mais viver Onde fizemos planos Pra facilitar Pra facilitar Tô dividindo em 300 anos Vem, diz-se essa casa Não fico mais um dia Nessa cama fria que a gente se amava Vem, diz-se essa casa Com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou A nossa cara Nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto Chama, futebol, acentoneus.net.net Alô, que você não me atendeu Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Vem! Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Canta comigo, canta comigo, vem! Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer Basta fé no que eu vou dizer Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Fiz vale no saco Alô, por que você não me atendeu? Já tava mal preocupado O seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente E matar a saudade Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer Basta fé no que eu vou dizer Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Vem comigo, vem comigo, vem Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Eu já me arrependi do que mantei você fazer As fotos eu colei, só falta comprar o CD Seus livros empilhei, tá do ladinho que cê dorme Se eu pudesse nessa briga, apertaria contra o Z O quadro da sala já tá no mesmo lugar Tire da sua mala tudo que eu mandei levar em volta Baby, volta Coração, ai, dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Coração, ai, dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Eu já me arrependi do que mantei você fazer Suas fotos eu colei, só falta comprar o CD Seus livros empilhei, tá do ladinho que cê dorme Se eu pudesse nessa briga, apertaria contra o Z O quadro da sala já tá no mesmo lugar Tire da sua mala tudo que eu mandei levar em volta Baby, volta Coração, ai, dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Coração, ai, dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Coração, ai, dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Coração, ai dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Coração, ai dói, 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 dói Uma praia deserta, a gente se amando livre e solto Distantes de olhares a nos vigiar Eu, você e ninguém mais Uma praia deserta, um barquinho a vela só no mar O final de semana a se eternizar Pra sempre nossos corações E se você disser que sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração De presente lhe dou Juras que eu nunca fiz Vou fazer pego nosso amor Uma praia deserta, a gente se amando livre e solto Distantes de olhares a nos vigiar Eu, você e ninguém mais Uma praia deserta Um barquinho, uma vela, só um mar Um final de semana Pra se eternizar Pra sempre nossos corações Se você disser que sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração De presente lhe dou Juras que eu nunca fiz Vou fazer só pelo nosso amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Acervo News.net Quando você me ligou Dizendo que acabou Confesso fiquei mal Saí de casa apressado Quase bato o carro Avancei o sinal Um filme na minha cabeça Trouxe à tona tudo Que a gente viveu Não dá pra aceitar Que você me esqueceu Tantos planos Deixamos pra depois Tô chorando Nesse trânsito Pensando em nós dois Me espera Tô chegando aí pra gente conversar Pare e pence Pra não se precipitar Será que já era aquele nosso amor? Será que o encanto quebrou se perdeu? Eu olho pra esse anel de compromisso Estou te perdendo, mas não acredito Será que já era aquele nosso amor? Que toda essa espera de nada valeu Será que o seu pra sempre acabou? E o seu coração se desconectou Do meu Tantos planos Deixamos pra depois Tô chorando Nesse trânsito Pensando em nós dois Me espera Tô chegando aí pra gente conversar Pare e pence pra não se precipitar Será que já era aquele nosso amor? Será que o encanto quebrou se perdeu? Eu olho pra esse anel de compromisso Estou te perdendo, mas não acredito Será que já era aquele nosso amor? Que toda essa espera de nada valeu Será que o seu pra sempre acabou? E o seu coração se desconectou Do meu Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer Tô passando pertinho de você Vai que rola um tropeço no pé Uma desculpa, um muito prazer E aí Eu puxo um papo e te ofereço uma bebida É que eu vim aqui pra ser o amor da sua vida Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijos alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijos alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer Tô passando pertinho de você Vai que rola um tropeço no pé Uma desculpa, um muito prazer E aí Eu puxo um papo e te ofereço uma bebida É que eu vim aqui pra ser o amor da sua vida Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijos alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijos alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijos alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijos alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu É um rimeu Vida de mais coração É um rimeu